O Brasil possui representações diplomáticas em quase 140 países e é óbvio que o Uruguai não estaria de fora dessa lista. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância da embaixada e também dos consulados brasileiros no Uruguai. Se prepara que nesse vídeo tem muita informação útil. Esse é mais um vídeo para o canal Mais um Dia no Uruguai. O Brasil e o Uruguai têm uma política diplomática amigável há muitos anos. Sendo assim, aqui no Uruguai o Brasil, além da embaixada, possui dois consulados gerais, sendo um em Montevideo e outro em Rivera, além do consulado do Chuí, os vice-consulados em Artigas e Rio Branco. E também um escritório voltado a assuntos do Mercosul. Mas qual a diferença entre eles? A diferença entre embaixada e consulado seria basicamente nas funções que cada organismo desempenha. E na sua representação diplomática? A embaixada representa oficialmente o governo de um país no território de outro. É a principal representação diplomática. Normalmente a embaixada está situada na capital do país anfitrião. O chefe seria o embaixador. E as funções da embaixada incluem a representação política, negociação de tratados, promoção das relações bilaterais e defesa dos interesses do país e dos seus nacionais no estrangeiro. Já o consulado oferece assistência e serviços aos cidadãos do país de origem que vivem ou estão em visita ao país anfitrião. Não tem o mesmo nível de representação diplomática que a embaixada. Pode estar localizado em várias cidades do país anfitrião, não apenas na capital. E é chefiado por um consulado. As principais funções do consulado incluem a emissão de visto, renovação de passaportes, registro de nascimentos ou mortes, assistência consular a nacionais em dificuldades, como prisão, acidentes ou perda de documentos, e também a promoção do comércio e turismo. Em resumo, a embaixada lida mais com assuntos políticos e diplomáticos, enquanto o consulado está mais focado a fornecer serviços e assistência para todos os nacionais, estrangeiros ou brasileiros. Aí você me pergunta, mas em que o consulado pode me ajudar? Como eu faço para ter acesso aos serviços do consulado? Através do portal e-consular você realiza o seu registro e já pode aí ter acesso a todos os serviços que o consulado brasileiro aqui no Uruguai oferece. Para vocês terem a noção dos serviços que o consulado oferece, o Joãozinho vai deixar aí a lista com todos. E com destaque aí basicamente no passaporte, que você pode fazer aqui e sai na hora, no mesmo dia, e também o certificado consular, que é um documento que serve para você fazer a sua cédula uruguaia. E claro, se você quiser fazer a cédula uruguaia, a gente tem um vídeo comentando aí o passo a passo para você tirar o seu documento uruguaio. Talvez seja uma boa você ir lá e assistir. E se você assistiu o nosso vídeo, mas mesmo assim ficou com aquela dúvida, quer uma assessoria para ajudar você no processo, entre em contato com a BVU, já que a gente tem mais 7 anos de experiência assessorando pessoas que querem fazer diversos trâmites e também ter o documento uruguaio. Tanto para estudar, um plano B, vir e migrar realmente, a gente tem facilitado a vida do pessoal. Então entre em contato, que a gente também vai te dar uma forcinha para você tirar o seu documento uruguai. Apesar de consulado oferecer diversos serviços e assistências, claro, a gente tem que ter uma noção aí de que o consulado não pode fazer tudo para a gente no país estrangeiro. Então a gente precisa ter essa noção de que nem tudo a gente vai poder resolver ou que o consulado possa nos auxiliar. Então a gente fala isso para não gerar nenhuma frustração ou transtorno. Na parte de ações legais, o consulado não pode atuar como advogado ou representante legal em processos judiciais, seja no Brasil ou no país estrangeiro. Também não é possível resolver questões trabalhistas, já que questões relacionadas a contratos de trabalho, salários, condições de trabalho e outros direitos trabalhistas devem ser resolvidos diretamente com o empregador ou pelas autoridades locais competentes. O consulado pode oferecer orientações gerais e indicar os canais adequados para buscar seus direitos. O consulado também não pode interferir em processos de imigração. O consulado não tem poder para interferir em decisões de imigração tomadas pelas autoridades do país estrangeiro. Cabe ao cidadão seguir os procedimentos legais previstos no país onde reside. O consulado não possui recursos para fornecer ajuda financeira a cidadão brasileiro em situação de necessidade. Em alguns casos específicos, pode haver a possibilidade de encaminhamento para entidades de apoio social ou programas de assistência consular. O consulado não pode envolver-se em questões pessoais como divórcio, herança ou problemas familiares. O consulado também não pode te ajudar na procura por emprego, já que é de responsabilidade do próprio cidadão. O consulado pode fornecer informações sobre o mercado de trabalho local, indicar canais de busca de emprego, mas não tem como garantir a colocação profissional. Vale lembrar que nos casos extremos, sim, o consulado consegue te dar um apoio maior, como são nos casos de guerras, que em alguns casos precisam ser repatriados esses cidadãos que estão lá e não tem outra saída. E uma coisa importante que vale lembrar é que o consulado não emite e nem renova RG e também não emite e nem renova CNH. Já que esses trâmites são feitos por governos estaduais e precisam ser resolvidos no Brasil. É super importante a gente falar que o consulado sempre está aberto para fornecer informações e apoio para cidadãos brasileiros e também todo o serviço necessário para nacionais e estrangeiros que também queiram informações sobre o Brasil. Inclusive, a gente da assessoria que sempre trabalha lá com consulado, a gente só tem o que falar bem, porque ele sempre atende a gente muito bem, sempre resolvendo problemas ou às vezes dando informações de algum caso em particular. Então, o pessoal lá do atendimento, a Cris, a Raquel, as meninas lá do atendimento, sempre nos trataram bem e a gente vê também quando vai um outro brasileiro, vai um estrangeiro lá em busca de informações que o atendimento é sempre muito, mas muito gentil. O pessoal lá é bem prestativo, a gente só tem a dizer coisas boas sobre o consulado geral aqui de Montevidão. O atendimento do consulado é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às três da tarde. E lembrando, em caso de emergência, como perda de documento, roubo, acidente ou detenção, o consulado deve ser acionado imediatamente para que possa prestar o devido auxílio. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí o seu comentário, que ajuda bastante. Se ficou faltando alguma coisa que você sabe do consulado, comenta aí também, deixa a gente saber. Já foi lá no consulado fazer algum trâmite? Também comenta aí como foi a sua experiência. E se você chegou até aqui, talvez seja uma boa ideia você se inscrever e acompanhar a gente nos vídeos aqui no Uruguai. E já não me deixava esquecer o Joãozinho, que a gente tem conteúdo exclusivo lá no Instagram também. Então dá um pulinho lá, verifica a nossa página, verifica os conteúdos lá, que tá sensacional. Só coisa legal e dicas muito importantes daqui do Paesito. Então eu convido vocês a darem uma passadinha por lá também. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima, hein? Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí